Música Fala galera, bem vindos ao canal Luigi Tech E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês 3 setups dos inscritos Dessa vez eu vou mostrar aqui para vocês as configurações dos inscritos Alex Oliveira Que é o de número 225 Do Emerson Souza 226 E do Mauro Zan Ferrari de número 227 Lembrando que pessoal, no finalzinho do vídeo eu mostro passo a passo É importante seguir para poder participar E também tem a lista de espera, se caso o seu nome estiver nela Coloque aqui nos comentários o número que você encontrou Para poder adicionar a lista principal e aí sim você está participando aqui do quadro Beleza pessoal? Então é isso, espero que vocês gostem E vamos aí para as fotos que os inscritos mandaram Começamos então aqui galera com as configurações do PC do inscrito Alex Vocês podem ver aí no canto superior direito, nessa caixinha de texto O processador dele é um Core 2 Quad, um processador um tanto quanto antigo O modelo dele é o Q9550 Está refrigerado com cooler padrão Intel A placa mãe é uma G41 da Foxcon 4 GB de memória apenas Um HD de 1 TB A placa de vídeo é a GTX 1050 da EVGA, OC Uma fonte genérica de 450 watts E o gabinete ele não colocou aqui E apesar de eu ter aquela sensação que eu já conheço esse gabinete Eu não lembrei o nome do modelo dele Se vocês estiverem assistindo aí e souberem Pode deixar nos comentários Galera, com uma configuração bem antiga A minha dica de upgrade seria realmente a troca do kit completo A placa mãe, processador e memória Coloquei um Core i3-8100 Uma placa mãe H310M Pro M2 E também os 8 GB de memória do tipo DDR4 Com isso ele já vai melhorar bastante o desempenho Inclusive da GTX 1050 E vai conseguir rodar muito bem os jogos Ali com os gráficos mais baixos Agora nessa outra foto pessoal Que eu peço para vocês mandarem Que é uma visão pegando praticamente todo o seu cantinho gamer Vocês podem ver que a mesa do Alex é no formato de L Ele tem um bom espaço na mesa Eu creio que seja uma mesa improvisada Não tenho certeza Se o Alex estiver assistindo ele pode complementar também nos comentários Mas dá para ver ali as mãos francesas Creio que foi ele mesmo que fez a mesa galera E também no detalhe dá para vocês verem ali o amplificador de guitarra dele Eu não conheço muito bem Mas eu achei interessante comentar sobre isso Eu queria até recomendar a vocês Se vocês tiverem algum instrumento Pode colocar e incluir no setup galera Pelo menos mandem as fotos mostrando os seus instrumentos musicais Eu acho bem legal De monitor pessoal Ele utiliza dois Tem o principal que é da LG de 20 polegadas E ele também tem um monitor da AOC de 19 polegadas Mas ele deixou aqui na descrição do e-mail Que esse monitor ele já não funciona mais Até tem uma foto aí que ele está ligado Mas ele deixou aqui no e-mail essa informação Sobre o teclado ele utiliza um Redragon Kumara K552 Red Edition Que é essa edição apenas com LEDs vermelhos Vocês podem ver aí no detalhe que já tem o layout ABNT2 E ele é um teclado do tipo TKL né Não tem ali as teclas numéricas Isso é bom por um lado porque ele fica mais compacto E te dá mais espaço para a mobilidade do mouse Mas para quem utiliza bastante as teclas numéricas acaba sendo um problema Sobre a qualidade do teclado Ele é um teclado mecânico que utiliza switches ou tempo Na minha opinião Um tecladinho bem legal Principalmente pelo preço dele em promoção Que de vez em quando aí fica uns R$200 nessa média O mouse do Alex é o Motospeed V30 Um mouse também que é outro rei do custo-benefício Na Gearbest, a loja parceira aqui do canal De vez em quando tem promoção Agora está um pouco difícil de ter Mas vira e mexe em promoção que ele fica ali uns R$55 Ele tem o sensor PMW3320 Que está muito bem implementado e preciso E também uma construção interna que surpreende pelo valor dele Para quem quiser conhecer eu vou deixar o link aí na descrição O headset é da marca X Soldado galera Eu não conheço esse headset O modelo dele é o GHX20 O Alex deixou aqui também no e-mail Que tem 3 anos que ele tem esse headset Então assim, apesar da gente não conhecer a qualidade sonora dele Dá para ver que ele é um headset que é bem durável Tem a construção até decente Continuando aqui, o Alex também tem um controle de Xbox One É um controle excelente Recomendadíssimo aí para quem quer rodar os jogos de PC Com controle, com joystick E ele também tem uma interface USB para conectar a guitarra dele Bom, nesse trecho aqui eu listo todos os periféricos E atribuo aqui a um rank Em periféricos galera O setup do Alex está muito bem Na minha opinião Pelo menos ali ele tem um bom mouse e um teclado também excelente Só que o PC dele já está um tanto quanto antigo Por isso eu coloquei aqui ele no rank B Quanto a upgrades nos periféricos Eu recomendo a troca do headset por um kit de headphone Superlux HD668B Mais um microfone de lapela E também um monitor da OAC de 24 polegadas 75 Hz ou 125 Hz Dependendo aí dos jogos que ele costuma jogar Se ele vai mais para o FPS É legal investir num de 125 Hz Próximo setup agora é do inscrito Emerson Souza O Emerson galera Ele não tem um PC desktop Ele utiliza um notebook E infelizmente ele não colocou aqui no e-mail O modelo do notebook dele Então não dá para saber as configurações Eu só consegui notar ali Que é da ASUS E utiliza um processador quad-core Provavelmente um 45 Mas eu não consegui ver se ele tem ali Uma placa de vídeo integrada Algo desse tipo Quanto a organização do setup Ele deixou muito bem organizado Vocês podem ver ali que ele colocou até um suportezinho para o headset Que é um Logitech H110 Um headsetzinho bem de entrada Ele tem um monitor da LG Que fica ali como monitor secundário Acredito Ou quando ele vai jogar algum game Que necessita ali de um campo de visão melhor Ele deve colocar também o monitor para funcionar No detalhe vocês conseguem ver o suporte para notebook É um suporte da Multilaser Tem ali o selo Warrior Que é o codinome dos produtos da linha Gamer Assim dizendo Da Multilaser Ele tem dois fãs Creio eu que são fãs de 140mm Eu considero um item dispensável Mas é até bacana Porque ele dá uma refrigeração melhor para o notebook Caso o notebook esquente E também para o caso aqui do Emerson Que utiliza outros periféricos Ele não usa o touchpad do notebook nem o teclado Vale a pena porque ele consegue posicionar o notebook De uma forma melhor para usar ali o mouse e o teclado avulso Falando nos periféricos O teclado dele é um CK104 da Motospeed É um teclado que eu ainda considero como um bom custo-benefício Apesar de algumas pessoas terem reclamado aí De problemas com o Switch ou o Termo Principalmente no CK104 Mas ainda assim eu acho que pelo preço que você paga importando Ainda vale a pena O mouse é um da marca Trust É o modelo GXT25 Mousezinho genérico galera Só tem ali aquele design um pouco chamativo O sensor dele eu não consegui identificar E também os componentes internos Então vai ficar faltando essa informação Inclusive dá para reparar ali que ele está bem desgastado O mousepad é caseiro O Emerson inclusive colocou aqui na descrição do e-mail Que ele fez com o papel emborrachado O EVA E na superfície ele fez um forro com um tecido chamado brim Eu não conheço mas fica aí a informação para vocês Então pessoal O ranking eu levo em consideração tanto os periféricos como o PC Como o Emerson não colocou aqui as configurações do notebook dele Então não dá para saber se ele tem ali uma placa de vídeo on-board Ou se ele usa o Intel Graphics E os periféricos dele também são de entrada Exceto pelo teclado que já é mecânico né O CK104 Eu tive que atribuir ao ranking C Mas está de parabéns o Emerson pela questão da organização Quanto a melhorias em relação aos periféricos Ele já deixou aqui no e-mail registrado Que encomendou o mesmo mouse do setup anterior né Que é o Motospeed V30 Então eu já coloquei ele aqui Outro upgrade que eu faria seria Em relação ao headset Um fonezinho da Superlux Modelo HD 681 Mais um microfone de lapela Clássico aí Para quem quer gastar menos de 100 reais E já quer ter uma ótima qualidade sonora Inclusive eu vou deixar os links aí na descrição Para quem se interessar E agora bora dar uma olhada aí No setup do inscrito Mauro galera Primeiro vocês podem ver ali As configurações de PC dele Ele tem um Core i5-6400 Refrigerado com cooler Que é padrão mas não é o padrão da Intel A placa amanhã é uma Asrock H110M HG4 Tem 8 GB de memória RAM MarkVision Um HD de 500 GB Seagate A placa de vídeo é a GTX 760 de 2 GB da EVGA A fonte é uma Thermaltake Smart Series de 600 watts E o gabinete é um gabinete padrão ATX galera E inclusive eu queria parabenizar aqui ao Mauro Pela organização de cabos que ele fez Porque esse gabinete aí ele é muito pequeno O espaço dele é bem limitado E também a fonte é com cabeamento fixo Que atrapalha ainda mais Esse quesito de organização de cabos E em relação a upgrades que ele poderia fazer Na configuração Eu recomendaria realmente aí o gabinete Um que eu tenho visto que tem ótimo custo-benefício atualmente É o Sharkoon SGC1 Que inclusive eu coloquei no meu último vídeo de orçamento Quanto a mesa do Mauro Ela é um pouco pequena Inclusive vocês podem ver ali Que ele ficou com pouco espaço né A probabilidade do mouse Só que ele usa o gabinete em cima dela E a dica aí é fazer um suportezinho pro gabinete Na parede ou então colocar o gabinete mesmo no chão Já o monitor é um da LG de 19 polegadas Por coincidência todos os monitores que apareceram aqui nos vídeos de hoje né Pelo menos os principais são da marca LG Nesse caso aqui o modelo é o Flatron W1953T Um monitor bem antigo E tem aí um easter egg nessa foto Vamos ver quem vai ser o primeiro a comentar O teclado do Mauro galera É um Alphawise V1 Um teclado que eu já fiz análise aqui no canal Vou deixar nos cards Pra quem quiser assistir É um tecladinho de entrada Mecânico Utiliza switches JWH Que são switches pouco utilizados De baixo custo Inclusive eu quero saber de vocês aí Quem tem o Alphawise V1 Se teve problemas ou não Por favor colocar nos comentários Um problema que já é clássico E muita gente reclama do Alphawise V1 É a iluminação muito forte dos LEDs indicadores ali Do num lock, caps lock e scroll lock E o Mauro até colocou uma fita isolante em cima Pra poder resolver o problema O mouse do Mauro É um Fortrek Spider Tarantula Mousezinho genérico galera Só tem ali a capa gamer O sensor dele é de um mouse de escritório Então ele não vai ter uma boa precisão E também a qualidade dos componentes internos Deixa bastante a desejar E finalizando O headset é um da Multilaser Não sei qual que é o modelo O Mauro também não colocou aqui Mas parece ser um headset também bastante genérico Como praticamente todos os produtos da Multilaser É uma remarcação chinesa E dessa vez a Multilaser se superou Porque eu acho que esse headset aí Nem tem almofada Pra proteger a sua orelha Esse plástico aí do alto-falante Já vai em contato direto com a sua orelha E deve incomodar pra caramba E galera Aqui no setup do Mauro Eu fiquei muito em dúvida Em qual rank posicionar né Porque ele tem um bom PC O PC dele consegue ter um ótimo desempenho nos jogos Apesar de ter uma placa de vídeo um pouco antiga Mas em periféricos Deixa bastante a desejar Pela organização dos cabos do PC O setup também tá bem organizado Eu coloquei no rank B Mas fica aí o adendo pro Mauro Dá uma melhorada nos periféricos Inclusive ele não tem mousepad Uma coisa que eu percebi Que deve atrapalhar pra caramba na jogatina Por isso eu recomendei aqui alguns upgrades né Primeira coisa Mousepad Eu coloquei o Cougar Speed Que tem um ótimo custo-benefício O mouse Eu coloquei o Moto Speed V70 Que atualmente é o melhor mouse da Moto Speed Utiliza sensor PMW 3360 Que é topo de linha A construção interna também é bem legal Vende na GearBest Vou deixar o link na descrição E o headset Eu coloquei também aqui Um HyperX Cloud Stinger Que é um headset que eu já fiz análise aqui no canal Ótimo custo-benefício Aqui no Brasil você consegue achar ele por 220 250 reais Nessa faixa de preço Bom galera Encerramos por aqui mais um vídeo Queria agradecer a todos os inscritos Pela participação aqui no quadro Também pedi pra vocês deixarem o like né Caso tenham gostado do vídeo E se inscrever também Tem muita gente que tá chegando aí Nova no canal Graças ao quadro Setup dos inscritos Então se inscrevam Qualquer dúvida, crítica O que vocês tiverem aí pra falar Sugestões Podem deixar nos comentários Redes sociais passando aí embaixo E também tem aí alguns links Na descrição do vídeo Links de parceiros E também aí o grupo do Facebook Pra vocês tirarem dúvida Beleza pessoal? Então é isso Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.